Música Na tarde da última terça-feira, dia 21, o curso de cinema apresentou a mostra inaugural da nova fase do programa Entre Imagens, que é veiculado aqui na TV UFSC. O programa acompanha notícias e eventos de cinema, como o Festival Audiovisual Mercosul, o Festival de Gramado, o de Cinema Infantil, entre outros. A gente está redefinindo a identidade visual do projeto, continuamos ainda com algumas linhas de trabalho, que é a cobertura de eventos na área da produção audiovisual, onde a gente entrevista profissionais variados da área do cinema. Ao mesmo tempo, a gente está incrementando e estimulando mais os alunos a exibirem os trabalhos produzidos durante as disciplinas e ao mesmo tempo os TCCs produzidos no curso de cinema. E também agora, a gente está, provavelmente vai ser lançado em agosto, acho que no máximo setembro, uma produção ficcional, uma série televisiva ficcional, pensada exatamente para ser exibida em televisão. Então a gente está com uma grande equipe mobilizada em torno desse projeto, e que está contando com alunos de diversas fases do curso, do curso de cênicas e também do design. O vice-reitor da UFSC, Carlos Alberto Justo da Silva, na conversa com os alunos, ressaltou a importância do Entre Imagens como forma de expressão artística. O ser adulto, o ser humano adulto, ele aprende eficientemente quando ele é desafiado a solução de problemas, e ele se instrumentaliza e manipula o objeto de conhecimento dele. Isso é clássico para nós. Bem, se isso é válido para todas as áreas, o mais válido é para a área de você, para a área de arte. Ou seja, não é possível aprender arte sem praticar arte, sem buscar, aplicar arte. Então isso é basicamente em todas as áreas. A nova fase do Entre Imagens estreia na TV UFSC no segundo semestre.